Opa! E aí, irmão. Beleza? Achou rapidão aqui, mano. Oi? Achou rapidão. Ah, GPS não tem erro, né, mano? GPS é do espalhinho, beleza, né? Isso. Vamos lá. Eu achei que não era você porque não tem o negocinho ali que os caras colocam na moto, irmão. Não, o que você fala? Ali na moto ali? Ah, essa cozinha aqui, né? Então, semana passada eu fui roubado, não é nem semana passada, foi um tempo atrás e semana passada também porque fica bem exposto o celular aqui, tá ligado? Fica bem parado aqui assim, daí os caras pegarem e levarem rapidinho. Tô até com o celular emprestado, o celular do amigo meu. Olha lá, o cartão tá pago pelo cartão, né? Isso, já foi pago já. Eu pedi dois, beleza? Isso, é isso mesmo. Eu pedi dois. Dois parteirando. Isso. Beleza. Aí sim, como que é o seu nome, mano? Oi? Como que é o seu nome? É Kevin. Então, Kevin, eu pedi aí pra um colega meu, só que ele não veio, mano. Aí um é pra você, cara. Como assim? Tá louco, hein? Um é pra você, irmão. Já comeu já? Hã? Já comeu hoje? Vá me, vá me, vá me, vá me. Eu tô até confundindo, cara. Eu não sei, não, é o seu nome, pô. Vá me, 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 vá me conversar um pouco aí. Vá me conversar um pouco aí. Meu lanchinho, né, mano? Tô desde cedo sem comer, velho. Desde cedo agora já são aí, ó. Duas e meia? Duas e meia, eu saí era nove horas, nem tomei café. Verdade. Ah, tá bom. Ah, um lanchinho é bom, né, cara? Aham. Mas aí ele não veio? Como que aconteceu? Não, eu comprei pra você mesmo. Hã? Comprei pra você mesmo. Puxa, como assim? Pra você mesmo. Peraí, um motoboy que vem aqui vai comer antes muito comigo. Nossa, tá a hora, hein? Eu veio na hora certa. Tô morrendo de fome. Olha. Tá quente, porque tava aqui pertinho, era rápido. Hum, um monte de capacete aí que já... Tô esperando tirar. Faz quanto tempo que você trampa de boi, mano? Um aninho. Um aninho já. Ganha quanto no dia? Hum? Ganha quanto no dia? Tá meio difícil, eu trabalho só com a Uber Eights. Os outros eu não fui aprovado, então eu trabalho só com a Uber Eights. Acaba ganhando uns 80 reais por dia. Pra gasolina, eu gasto uns 20, 25 de gasolina. Sobe uns 80 reais aí por dia. Mas é. Mas tá dando pra se virar, tá bom. Com a ajuda de pedreiro aí, ganha aí. Se você tá errado o dia também, é quase a mesma coisa. Hum. Mas é um trampo, porreria, né, mano? Um trampo aí arriscado, né? Tá na rua todo dia, mano. Guilherme, eu perdi dois celulares. Nessa brincadeira, o último nem tinha... Paguei, foi três parcelas. E acabei perdendo o celular de bobeira. Então, pode, isso aqui tá até emprestado. Até eu conseguir pegar outro. Mas fora motoboy, o que você faz mais? É só isso mesmo. Faz trabalho. O pessoal lá em casa também não trabalha... Essas coisinhas, eu tava fazendo mais de motoboy. Faz um ano e pouquinho. Mas tá indo, graças a Deus, tá tudo certo. Tinha de batalha um pouquinho pra pagar, porque é... Financiado, né? Financiado, é. Financiado. Quanto você paga por mês, né, lá? Quinhentos. Quarenta e oito de quinhentos. É, é. Isso porque nem é nova. Já casado? Não, solteiro. Aí o dinheiro pega pra ajudar, manda pra coroa, pra ajudar a coroa. É, eu ajudo a duela, pago a parcela, o restante eu uso. Mas acaba que eu nem gasto muito, porque eu não vou pra balada, não vou pra essas coisas, não bebo. Então acaba que eu nem gasto muito dinheiro. Eu fico guardando, meu sonho é comprar um carro, uma casa. E aí eu fico guardando dinheiro. E eu acabo usando de vez em quando. Pô, mas da hora, hein, cara. Mas tá chovendo, mano. Tem capa de chuva, tem. É. E vai chover, ó. Já tá garuando, já. Mas eu não tenho. Mas eu nem tenho capa de chuva. Ó, salvo, hein, bicho. Verdade. É nóis. Abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe todos nós. Deixa eu falar pra você. Eu sou o Elias. Eu gravo conteúdo pra internet, cara. É mesmo? Tô gravando com você aqui. Você nem viu ali, mas tem um cara ali dentro do carro ali, tá explodido. Certo? Tem uma câmera ali. E eu tô gravando com você e hoje a gente vai... Você grava pro YouTube? Gravo pro YouTube. Você fala pra você que eu gravo? Você grava também? Gravo. Verdade. Verdade. Qual o nome do teu canal? Kevin Patterson. É Kevin Patterson. Deixa eu ver se tem aqui. Pode gravar com você? Não tem problema? Não, cheio. Eu só, pô, eu também gosto, pô. Eu gravo também no YouTube, pô. Aí, ó. Eu gravo vídeo todo dia. Tô tentando lá. Tenho 155 inscritos. Aí, ó. Gente, bora então se inscrever no canal do menino aí, ó. Quem tá assistindo o vídeo aqui. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Porra, dá. E vou mandar 500 reais pra você via Pix agora. Não, é nada. Fala seu Pix aí. Não, para. É verdade, pô. Hoje em dia, né? A tecnologia tem que ser só via Pix, né, mano? Então, hoje em dia nem é difícil quem trabalha com dinheiro. Então, hoje em dia, vai jogar quentão lá na sua conta agora. Fala aí seu CPF aí. Fala aí. Tem certeza disso? Tenho certeza. Fala aí. Não é CPF, é o... Telefone? É telefone. Fala aí. É 159... 159... 8120... 8120... 6465. 6465. Nossa, velho. Abençoe eu aqui, então, quando eu vou no almoço. Porque eu não vou nem fazer almoçar. E por isso que eu ia, então, vai dar pra mim comprar um celular. Aí, ó. Usado, mas vai. Pra fazer o trampinho, hein? É, porque eu devolvo isso aqui pro meu parceiro ali. Aí, ó. Foi. Olha aí. Vê se vai. Nossa. Ah, coloca o canto aí. Nossa, velho. Beleza? Aí, eu vou colocar o seu link. Vou colocar o seu link. Vou colocar o seu link na descrição aqui, ó. Aí, vamos dar uma força pro boy aqui, gente. Todo mundo aí que valoriza um trabalhador aí, ó. Um cara que tá na luta. Vamos lá seguir o Kevin lá. Beleza? Ficou feliz? Não tem nem palavra, cara. Não tem nem palavra. Da hora, né, cara? Nunca, nunca, nunca esperou por isso? Pra mim, ganha esses 500 contos. Eu ia ter que trabalhar a semana inteira. E não sabe ainda. Verdade. Aí, ó. Agora ganhou. E comendo lanche ainda. Porra, não vou nem precisar voltar em casa pra almoçar. Na verdade, eu vou precisar voltar em casa pra dar chuva, né? É, já começou no chover. Tô sem capa de chuva. É. Dá até pra comprar toda uma capa de chuva já. Uns 100 continha a brincadeira dessa. Aí, ó. Vai, velho. Mas é isso aí, Kevin. Aí, vamos torcer aí pro pessoal aí lá no seu canal. Bastante gente. Pra conhecer seu trampo. Você faz o quê? Qual que é o tipo de vídeo? É humor. Eu faço comédia. É humor? É. Verdade? É que da hora. Aí, gente. Pra quem gosta de comédia, vamos lá no canal do Kevin lá. Vamos lá se inscrever. Dá uma força pro menino. Kevin Patterson. Beleza? Então faz o final do meu vídeo aí. Fala pra turma se inscrever. Ativar o sininho. Isso aí é o que eu mais faço. Eu tenho uns 100 e poucos vídeos. Vai. Então fala pro pessoal aí. É isso que lá era bem... Estou até nervoso. Fala pra se inscrever no canal. Estou até tremendo. Vai. Se inscreva no canal ali. Deixa o seu like. Ativa o sino e comenta bastante aí ideias de vídeo. Valeu? Então é isso. Um abraço, viu? Beleza, Kevin. Deus abençoe você. Viu, irmão? Deus abençoe. Obrigado, velho. Gente, se inscreve no canal. Gostou do vídeo? Ativa o sininho de notificação. Se você está vendo no Facebook, vai lá no YouTube. Vai lá no YouTube. Dá uma força pra gente que a gente está querendo bater 100 mil inscritos. E é isso, gente. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo.